Música Ô Haroldo! Ô Haroldo, cobra comer abelha Haroldo? Oi! Cobra comer abelha? Cobra comendo abelha? Sim! Não, não, não! Tem um aqui bem pertinho do enxuo Que cobra é? Parece que é uma corredeira Vem cá ligeiro, corre! Espera aí, estou indo Corre nela! A bicha é grande, viu? Está cheia de abelha, cuidado! Onde está? Aqui, olha! Olha o tanto de abelha que tem aí, cuidado, senão ela te ferrou É, realmente, é uma... Ah, deixa eu explicar aqui, olha! Isso é uma... É uma corre-campo, uma... Uma corredeira Mas ela come, não! É o seguinte... Essa cobra... Eu vou dizer... Eu vou explicar um pouco... O porquê que essa cobra está aí, olha! Essa serpente... É... Vê só, galera! O interessante aqui, olha! O Carranco encontrou... Uma serpente bem próxima do... De um enxuo... O enxuo verdadeiro aqui da nossa região! Por que essa serpente está nesse local? Eu vou explicar aqui o porquê está acontecendo! Essa serpente... Ela se alimenta principalmente de lagartos! Ou seja, lagartixa! Ela veio para esse local... Por que com certeza tinha lagartixa pegando essas abelhas... E assim... A... Filodrias... A... É... Filodrias natarelli... O gênero dessa serpente! Então, sendo assim... Essa serpente se aproximou-se aí do... Desse enxuo... Dessa comeia de abelha... Para... Pegar aí o... O seu alimento... O lagarto! Porque o lagarto vem para comer abelha... Não é interessante? E também... Essas abelhas são predadas também por sapos... É... Filhotes de sapo escuro... Estava espalhando uma rainha... É... E aí... Interessante! Um registro único, né? Então galera... É isso daí... Agora está saindo abelha com força... Tá... Aqui uma filodrias natarelli... Corre campo... É... O que é que vocês estão fazendo aí, Haroldo? Oi... Fala em baixo... Fala em baixo... Nós estamos... Apresentando aqui uma... Corre campo... Bem próximo do enxuo... Olha que ela veio para comer... Ih... Para comer enxuo... Hã? Para comer sapo... Eu acredito que não... Mas homem... Ela pararia do jeito que está aí... Mas deixa eu fazer outro... Está caro? Espera aí... Espera aí... Vem... Vem... Desgraçada da peste... Para cá... Desgraçada da peste... Vem... 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 Miserada da peste... Vem... 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 Vem para te matar... Desgraçado ruim... Essa peste... Ferruou tu... Ferruou que só a peste... Ele me manda essa desgraça... Ele me manda essa desgraça... Ele me manda essa desgraça aqui... Essa miséria da peste... Oh... Desgraçado da peste... Aquela miséria do cão... Atira a perna no enxupelaço... Que o cabra descia aquele enxulinho... Vem... Satanás para cá... Oh gargão... Tu viu para onde a cobra foi... Foi para aquelas ladáculos lá parece... Desgraçado rapaz... A gente faz uma matéria séria... Com a... Com a cobra... Para esse infeliz pegar... E vem atirar pedra... Vai correndo... Atirar chapéu... Mas pera aí... Eu vou botar fogo em teu chapéu... Para tu deixar de ser safado... Porra da pedra... Ei... Pega aí meu chapéu... Olha como está de abelha ali... Eu vou botar fogo nessa bosta... Para tu deixar de ser safado... Vem para cá... Para eu te matar infeliz... Eu vou botar fogo em teu chapéu... Para tu deixar de ser safado... Caraca... Eu vou lhe dar o cu do sol... Vem seu miseradão... Para ele matar infeliz... Você é esse cagarrota... Seu infeliz... Oh menino... Mostra aqui... Mostra aqui meu braço... Olha o tanto de ferroada... Desgraça de eu... Levei muito ferroada nos braços... As costas... Mostra aqui... Carrapei... Vem aí... Vem as minhas costas... Como é que está... Vem aí... Vem aí se tem muita ferroada... A costa está assim... Imagina aí... Desgraçada... Para o menino desse... Tem que ser matado de cacete... Deixa eu ver quantas foram... Deixa eu contar... Vem aí quantas foram... Uma... Dois... Três... Hã... Quatro... Cinco... Seis... Vê no braço... Só nas costas né... No braço... Só nas pernas... Na cabeça... Oito... Olha o nó aqui na cabeça... Olha o patamar... Para tu ver... Ah... Desgraçado... Vou matar aquela peste de uma pisa... Deixa eu deixar de ser desgraçada... Aquela pele... A cobra... A gente está fazendo uma matéria... Aquela misera... Atrapalhar aqui... Atirando bosta de chapéu... Me dê chapéu dele... Espera aí... Olha o chapéu do infeliz... O bicho é tão miserável... Ele é tão miserável... Que ele não tem condição... Nem de culpa um chapéu... E esse chapéu aqui... No mínimo... Era do bisavô dele... Achou no lixo... No lixo... Ele achou no lixo... Olha o chapéu velho... Olha o infeliz bota o chapéu velho... Esse aqui é o famoso chapéu de couro... Que era do tataravô daquele satanás... Ele pegou... Botou na cabeça... Com aquele cavalo aí... Com aquele cavalo dele... Eu vou soltar aquele cavalo para o mato também... Aqui... Aquele cavalo aí... Só presta... Para ele estar fazendo desordem... Aquela bosta... É... Eu quero pegar essa bosta aí... Mas... O inferno de miserável da peste... Chapéu vai botar fogo... Ah... Pega... Pega um isqueira aí... Para botar fogo... Não quero ver essa peste... Mais chapéu na cabeça... Esse infeliz da peste... Pode parar essa desgraça aí... Pode parar... Eu estou todo cheio de ferroada... Vai parar aí...